Jamil, queria conversar com você também sobre extrema-direita no mundo. Inclusive, pegando como gancho o livro que você lançou com a Juliana Monteiro, também jornalista, ao Brasil com o Amor, em que vocês refletem um pouquinho sobre essa situação pós-Covid-19, a ascensão do bolsonarismo, os governos de Bolsonaro aqui no Brasil, e falar sobre isso, que a gente conseguiu botar fim aqui no nosso país, essa permanência de Jair Bolsonaro, talvez essa ascensão, fortalecimento da extrema-direita aqui no nosso país, mas no mundo existe ainda uma extrema-direita bastante forte. A gente viu na Turquia o presidente Erdogan sendo reeleito, a gente tem na Espanha o Vox com muita força também. Como que você está vendo esse momento, inclusive fazendo um paralelo com essas reflexões que vocês trouxeram ali no livro e que se mantém muito atual? É curioso, porque uma das nossas preocupações do ano passado era que o livro, a gente lia o livro e falava, puxa, ele está muito atual para aquele momento. Será que o que vai acontecer o ano que vem? O que será que vai acontecer quando a gente virar a página, não só do livro, mas da nossa história? E impressionante, eu estava me preparando para conversar contigo, fui dar uma lida de novo e falei, puxa, podia ter sido escrito também neste ano o livro, porque ele de fato tem uma... na verdade não é o livro, é obviamente a realidade internacional que não passou por essa transformação tão grande como a gente pensa. não, acabou a eleição, estamos em outro mundo, etc. Não é bem assim, né? E olha só, você falou na Turquia, eu gostei dessa relação pelo seguinte, o Erdogan é alguém ultraconservador, que trouxe de volta as questões islâmicas, as mais conservadoras, inclusive para as mulheres, e fechou um acordo com a extrema-direita turca. Ou seja, se você pensar, aí depende do local. Na França, você tem a extrema-direita fechando acordos com a outra direita católica, com os anti-migrantes, ou seja, você vê que, obviamente, em cada local eles ganham uma roupagem diferente, sempre com o mesmo objetivo. Isso eu acho que é importante a gente entender. Poder. É uma estratégia de poder que a gente descobriu no Brasil, com todas as dores e mortes, com mentiras, com desmonte do Estado de Direito, com um tratoraço, basicamente, em tudo que era possível em relação a leis trabalhistas, a questão cultural, a questão artística, a educação. A gente viu o que aconteceu, não precisa ser explicado. Agora, o que a gente traz no livro, e que também a gente tem constatado, é que o movimento de extrema-direita não morreu. E ele não morre nem no Brasil, e muito menos no resto do mundo. Nos Estados Unidos, a eleição vai agora, que está começando, ela vai mostrar isso, que de novo a gente vai ter esse embate, e claro, com uma polarização muito grande. Aqui na Europa, é impressionante. O que aconteceu na Espanha, há duas semanas, perdão, um pouco mais, talvez, há umas três semanas, foi impressionante. O partido que mais cresceu na eleição regional, na Espanha, nas eleições regionais, foi o partido de extrema-direita. O Vox, ele triplicou o número de pessoas eleitas. Triplicou, não é passou de três a cinco votos. Não, ele tem, basicamente, hoje, vereadores, no caso, seria o nosso equivalente a vereadores. Vereadores, prefeitos, governo dos Estados, em todos os Estados, ou todas as comunidades da Espanha. O que é muito impressionante. Você tem na Itália, no governo, você tem na França, Marine Le Pen, já se preparando para a próxima eleição, com uma força impressionante. Então, é uma realidade. E essa realidade, não adianta a gente achar que a gente vai lidar com ela. E eu acho que é isso que a gente traz no livro, que a gente vai lidar com a extrema-direita só no dia da eleição, ou só na campanha eleitoral, ou só no momento que a gente sabe quem é que está do outro lado. Não. Você desmontar a extrema-direita é fazer, acima de tudo, que a democracia vença. Mas ela vai ter que vencer todos os dias. E é por isso que, no caso do livro, tem um dos capítulos que fala justamente de democracia, e a gente trata disso. Como você constrói a democracia todos os dias para que justamente essas pessoas que vão se aproveitar do desespero, vão se aproveitar do medo, vão se aproveitar das incertezas no nosso mundo, venham propondo ilusões. Porque é isso que eles são. Eles são vendedores de ilusão, vendedores, xalatães. E isso é muito impressionante, porque você vai para vários países, você ouve os discursos dos vários países, é sempre um xalatãismo extremamente claro. Porque o que eles estão vendendo é uma solução que, obviamente, não existe e não funciona. Agora, qual é a resposta? Fazer a democracia funcionar. Fazer com que ela não só garanta liberdades, que são, obviamente, fundamentais, mas que também garanta a transformação social da vida daquelas pessoas, para que elas justamente entendam o valor da democracia. e aí sim, obviamente, a gente pode ter alguma chance. Caso contrário, eles vão continuar muito presentes na nossa vida. Infelizmente.